Pô, mano, esse pique de Silas já fode rolê, mano, e é Silas Jungle, tá ligado? Que merda, hein, velho? Bom, Dr. Ricardo no outro time, né, galera? Ele vai solar de Sandra, ele vai dar o Rome Bot cedo, ele vai fazer o caralho a quatro. Aguardem aí, Dr. Ricardo, gameplays, beleza? E misericórdia, mano, eu vou passar mal aqui com esse Ramos. Se eu conseguir fidar a fiora, o jogo fica fácil. Vamos tentar, vambora. Smite verde, de fato, né, mano? O Lord Sam deve estar fazendo esse aí, eu vou me imaginar assim, vambora. Sabia, sabia. Tá vendo? Tanto que é importante eu pôr aquela ward nível 1 minha, mano. Vocês estão vendo o tanto que é importante? Wardezinha nível 1 salvando vidas, galera, vidas. Mobear, vou meter o louco. Agora o Silas tá sem... Tá sem lixo, vai formar de uma maneira mais lenta, tá ligado? Ah, que sacanagem, velho. Pô, cheguei... Ah, que que é isso, velho? Cheguei na moral, pá, Dr. Ricardo, pá, aquelas crocâncias, Dr. Ricardo, não ganhei nem assistência, velho. É o gank motivacional que fala, né? É, o Jota sabe que eu vou gankar ele, tá muito safe. Morri pro Dr. Ricardo, viu, quando era 100%, velho. Ai, mano, que flash ruim, velho, esse seu, paizão. Opa, triunfo me salvou. Marquinhos, let's do it, let's get it, let's mourner to the duel. Bixi, vem, tem uma palavra. Bom, deixa meu time ali, que a Fiora vai limpar o restante. Namizinha se fudeu. E, mano, triunfo é muito forte, né, velho? Ô runa forte, ô, velho, esse tal de triunfo. Duas kill pra Fiora, maravilha, mano. Você tem que bater comigo, paizão, senão eu vou morrer. Ó, morri já aqui, morreu nós dois. Acabei de fedar. Duro, 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 duro. Não é fácil. Não tem molezinha. Será que a Fiora não abraçava o Silas comigo, não, aquela hora, mano? Não sei se ela tinha cooldown, tá ligado? Cuidado aí, amigão. Olha ela. Só não tomar ult, Lupão. Pode ir no segundo round que eu tô online, mano. Tá bom, peguei meu flash aqui. Flash pela ult tá valendo. E o guardizinho pra dar cover pros meus garotos. Cadê a porra do doutor Ricardo, velho? Não mata esse cara. Deixa eu quieto. Só de tirar a wave deles tá bom. Ainda peguei uma barricada aqui, que eu sou desses. Parou o Benauti perfeito, velho. Quase, não tem. Punir a Alessandra, coitada. E eles estão na minha jungle, hein, mano? Será que a Fiora não dava um cauda ali, não, mano? Podem estar na minha jungle e no Arauto. Situação chata, hein, mano? Eu tenho que defender mid, eu tenho que checar Arauto. Eu tenho que defender minha jungle. Situação, velho. Por ser pra ele só ter roubado meu blue. Quase que eu cheguei a tempo, hein, paizão. Muito quase. Vou biar, eu vou comer. Eu vou me sentindo aqui. O que é isso? Esse cara tá aqui até agora, mano. Por que esse cara tá jogando invadindo, velho? Esse cara é um brincante, hein, mano? Pega o Pinstoro, doido. Mano, por que esse cara tá aqui até agora, velho? O cara é muito pastel, velho. Caramba, mano. Ele quase jogou muito, cês viram, mano? Cadê o Dr. Ricardo, hein, mano? Dá o face check pra mim aí, amigão. A Fiora tem que vir, mano. Se a Fiora não vier, não dá, não, velho. Nice. Faz todo mundo junto, em unidade. Anda juntinho. Eu tô sem smite, mano. Faz o bagulho, velho. Faz o bagulho, velho. Custa nada fazer o bagulho, velho. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. E agora, pra quem tacar o Arauto? Pra quem o Dr. Ricardo tacaria o Arauto, velho? Essa é a dúvida de milhões. Quase que eu peguei triunfo, mano. Ela não mata, não, né, mano? Pega o Ivi lá, que é melhor. Pô, se esse cara não tivesse aqui, o jogo ia acabar, viu, mano? Essa é a Silas. Porque eu ia atacar o Arauto pra Fiora, mano. Nossa, ela ia ficar muito giga. Mas ela pega a barricada solo agora. Esse pai, eu taco pro EZ mesmo, mano. Acho que eu vou lá. Vambora. Boa tentativa, amigão. Ó, vou dar um chase no C infinito aqui, se for possível. Pronto. Tá aqui o Arautinho, cabeceou. Pegamos o Goldizinho. Dá pra dar de T2, hein, Lupeira? T2 aqui dá emoção, primo? Só cabecear, né? Nossa, Lupão, se você der auto-ataque, boa. Você é um amigo, velho. Você é um amigo. Eu demoro muito pra roubar essa jungle, velho. Esse novo nerf aí, da jungle. Deixa esse aranguíche pra ele, né, velho? Não muda nada, não. Tô tranquilo. Ó, roubou. Se ela roubou o God. Nossa, o cara vai ficar brabão. Seuta, dog. Boa. Placha. Boa. Saiu vivo? That's good. Agora o cara deve estar roubando minhas galas, hein? Ficar brabo é pior, paizão. Ficar brabo é pior. Ficar brabo é pior. Tá, mano. Qual item pegar, hein? Acho que eu vou fechar espinhos mesmo, mano. O que o Lord Semi faz agora de terceiro item, galera? Alguém sabe falar, mano? O que o Lord Semi faz de terceiro item, mano? Kimi o tanque? Boa, Kimi o tanque legal, mano. Acho que provavelmente é Kimi o tanque mesmo, viu? Boa, 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 boa. Boa lembrada do Kimi o tanque. Depois do Kimi o tanque eu faço abraço demoníaco, mano. Aí eu vou dar dano, viu? Vai vir na hora que eu pegar esses itens, meu. O bagulho vai estancar. De graça, meu arautão tá nóis. Ó, sempre que eu tacar arauto, galera, eu já uso trinket. Porque aí eu consigo ter duas trinkets, ó. A que eu tô usando e essa que acabou de ser liberada, tá ligado? É uma dica legalzinha aí pra quem é de ângulo e pegar arauto, mano. Precisa ter sempre bastante trinket. Ó, já vou passar outra trinket aqui. Ver se eu tô sendo visto. Ih, você tá morto, amigão. Não adianta flashar, velho. Nem usar item, nem nada. Opei meu smite ainda. Vambora. Ó o Silas Django aí da galera. Entendi, foi nada, dog. Deixa eu sair daqui. Meu Ramos não fica tanque assim. Por que será? Você tem que ficar de olho no pós-choque, mano. Na sua rua no pós-choque, quando ela tá up e quando você tem item. Tem que saber o momento do campeão. No começo ele é um pouco ruim, né? Puxar mais uma morreu, hein? Sou bonzinho, né? Deixa aqui eu pro cara, né, mano? Ainda vou deixar o red. Isso é um jam, hein, galera? Dá pra ir baron se quiser, hein, mano? Puxa a mid e vamos. E verdade que você abençoou o pombo? Só sai. Sai e vamos, dragão. Valeu, Lucas. Obrigado pelos cinco meses. E é verdade, viu, dog? Você ficou sabendo? Meu Deus, o cara vai se ultar. Vou tomar muito dano. Nossa, ele me ultou. Que troll. Agora dá pra ir baron se quiser. Só que no smite. E tem um arde deles dentro do pitch. Pode dar merda. Vou morrer pra isso aqui, não vou, galera? Nossa, ainda bem que esse cara se matou, mano. Porque eu não tenho smite, tá ligado? Nossa senhora. Ainda bem, Silas. Você é um amigo, cara. Que Silas Brother, galera. Camarada nosso, viu? Deixa eu ir atrás daquele cara ali, mano. Acho que dá pra buscar ele. Olha ele me dando dano, mano. Que gracinha. Olha ele me batendo em mim. Que fofo, velho. Olha ele lutando. Que gracinha, velho. Tem dois tops, mano. É só meu time ganhar a luta ali. Tá bom, né, mano? Ele tinha um plano ali. Ele tava correndo pra alguém. Flashou e gastou clean-se, né, mano? Encostar nesse cara agora ele só morre. Caralho, o Jayce ainda tá levando top, mano. Folgado, hein? Olha. Saiu bem, mano. Dash vendaval. Joguei mal. Era a chance de matar ele. Ele não tinha clean-se nem nada, velho. Vai dar pagode lá no top, mano. 100% pagode lá, velho. Tá azedando o suco, hein, mano? Tá azedando legal o suco, mano. Essa play foi ruim, hein, velho. Esse Silas ficar forte, fodeu. Ele consegue carregar. Esse Vlad também se ficar forte, fodeu. Nós matamos esses caras, hein, Lupão? Confia? Confia, Lupera? Dá aquele R que só você sabe. Aê. Agora bate na massa. Boa, garoto. Dá pra pegar a Nami ainda agora? Ai, como eu tentei te salvar, Lupera. Juro que eu dei meu melhor pra te salvar, cara. Caramba, o cara não quer morrer, né, velho? Eu que morrer, podia isso. Vou pro Dr. Ricardo. E se eles fobaram, hein? Deixa eu checar aqui. Tem zero follow-up pra me ajudar? Deixa eu ver. Tô aqui sustentando a bronca do jeito que dá, velho. E zero follow-up por enquanto. Matou um. Nice. Vamos, Lupeta. Vamos, Lupeta. Lupeta chupeta. Boa. GG mid. Didi. Nice luta. Foi bom, hein, mano? Tanquei pra caramba essa luta, galera. Pra caramba, mano. Bem jogada, hein, galera? 100% em rate hoje, é isso? Aliás, nós perdemos aquela com o Dr. Ricardo, né, mano? E é oficial, galera. Dr. Ricardo não ganha jogos, mano. Não ganha. Não ganha jogos, Dr. Ricardo. Olha lá o Della Cruz no chat aí. Vamos até honrar ele aqui, né? Inimigo da vitória, Dr. Ricardo. Mano, almoçar agora, né, galera? Acho que eu vou lá, mano. Tava cogitando jogar mais uma. Mas vamos nessa mesmo. Vamos nessa mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho